Essa é a Susaninha, a minha sobrinha. Oi. Ela vai nos ajudar. Eu vou comprar a joia pra ela. Já tá sabendo de tudo, viu? Ó, eu vou falar, vocês me desculpem. Eu tô na dúvida. De repente foi engano. A Thaís é meio rolona, mas... Daí vendeu uma coisa por um preço e dizer que foi menos? Sei lá, me conhece há tanto tempo. Evaldo, foi pra isso que a gente armou esse esquema. Pra saber a verdade. Pra não ter mais dúvida. Se foi verdade mesmo. É claro, é realmente uma situação chata. Ah, gente, que isso. Se essa Thaís armou, ela tem que dançar mesmo. Quando a Thaís chegar, a gente se esconde e a verdade aparece. Viviane? Sou eu, quem é? Uma amiga, tudo bem? Tu acha que o Olavo é fiel? Então vai na casa dele daqui uns 15 minutinhos. Mas sem avisar. É. Ó, se prepara pra fortes emoções, hein? Quem avisa amiga é. Eu tá se recusando a inocentar o meu filho? Jesus, será que a senhora linda é inconveniente. A senhora é obtusa. Eu não posso, eu não posso inocentar ninguém. Pode, pode sim. É só entrar naquela porcaria daquela delegacia e mandar soltarem o meu filho? Mas eu já sei, o senhor não está interessado. Eu não entendo por que o senhor não está interessado. Aliás, eu entendo. O senhor não deve ter filho, né? O senhor não sabe o que é o amor por um filho. Nunca deve ter tido tempo de ter filho. Deve ter passado a vida toda muito ocupado, tentando aumentar sua conta bancária, pra tentar preencher o vazio que deve ser a sua mulher. Ela é a mãe do meu filho. Cristina, Cristina, pode vir, eu quero conversar com o Rodrigo. Pode vir, avisar, com isso. O senhor não trouxe o material que o senhor me pediu. Lembra daquela mulher, o filho que foi acusado de ter roubado meu barco, depois acabou sendo preso, mas depois inocentado, a mãe dele, que acabou de entrar na minha sala, praticamente invadiu lá. É claro, vocês lembram disso, né? A Lúcia, a mãe do Matheus, conheço, sim. Conhece? Você, você, senta aí, senta aí, senta. Você conhece? Então, fala aí. Pera, eu quero saber tudo daquela mulher, fala pra mim. Ah, deve ser o bicho lá, o teu filé francês. Ah, eu adoro. Depois dessa ginástica toda, era o que eu precisava. Então, vai buscar lá, que eu já apaguei o mico de pedir um negócio que não tem nem no serviço de quarto aqui no hotel. Ah, não, tô cansado. E eu não tô cansado? Você acha que você fez o serviço todo sozinho? Vem cá, só você me dá um beijo bem gostoso. Vai lá, que eu não tô aguentando essa campainha tocando. Eu vou, eu vou. Eu vou tomar um banho agora. O que você tá fazendo aqui? Não é nada disso que você tá pensando. Olha aqui. Este é o site do Máximo Castellani. Tem umas peças chiquérrimas. Mas eu trouxe aqui um mostruário. Mas se você gostar de alguma peça dali, eu ligo pro ateliê em que é em São Paulo. Olha aqui. Nossa, são, são lindas, hein? Não é? O que você acha, Susaninha? Eu acho todas maravilhosas. Uhum. São muito bonitas mesmo. Essa aqui é deslumbrante, né? É, essa aí é magnífica essa daí. Linda, né? Muito bonita. E qual é o preço dessa? Olha, bom gosto tem seu custo, né? Mas você deu sorte, porque essa aqui nem tá tão cara. 2.400 reais. E qual é o preço dessa?